Para a ordem do dia, eu mais uma vez lembro que ainda temos três pontos de pauta, além das comunicações dos conselheiros. E fui informado que alguns colegas têm voo marcado ainda para o turno da tarde. Daí a necessidade de um esforço, sem tolher a manifestação de ninguém, naturalmente, mas um esforço no sentido de nós conseguirmos cumprir essa pauta a tempo de não prejudicar a presença de ninguém. Bem, lembro também que ainda faltam alguns colegas que pediram modificações na ata da 27ª reunião e que ainda não encaminharam suas considerações à mesa, que o façam sob pena de não podermos apreciar essa ata até o final da reunião. Temos ainda, como disse, três pontos de pauta. O item 6.6, que é o próximo, e que refere-se à leitura, apenas leitura, de um anteprojeto de resolução da CEP, que disciplina as formas de identificação e responsabilidade técnica de arquitetos urbanistas em atividades profissionais. Temos também um processo emanado da Comissão de Ética em grau de recurso, e temos essa versão modificada da resolução que tratará da formação da Comissão Eleitoral Nacional. Eu pergunto aos colegas Anderson e Ana Karim se conseguiram chegar a um termo para que a gente possa efetivamente pautar para essa reunião. Eu estou com a redação aqui quase que fechada e vou precisar da ajuda aqui da nossa assessoria jurídica para encerrar o documento e assim ficar com aqueles termos que nós combinamos no dia de ontem. Perfeitamente, Ana, de todo modo, é provável que até o fim da nossa sessão a gente tenha condição de apresentar, não é isso? Pois está bem, muito obrigado. Bem, então, entrando no item de pauta 6.6, eu vou pedir para o colega Paulo Armindo, que é também da Comissão de Exercícios Profissional, fazer a leitura, solicitar ao Zé Mauro que põe na tela, mas faria uma breve apresentação do que motivou essa proposta de resolução. Bem, o artigo 14 da nossa lei, da Lei nº 12.378, já impõe a obrigatoriedade de que a responsabilidade técnica em serviços diversos da arquitetura e urbanística, deva ser anunciada, deva ser identificada, seja em placas, seja em peças publicitárias, seja em documentos. Então, a lei estabelece essa obrigatoriedade, e esse assunto, inclusive, já foi objeto de tratamento na Resolução 67, que versa sobre direito autoral, aonde está consignado, que é um direito moral do autor a sua identificação, a identificação da sua autoria em projetos, obras e serviços diversos de arquitetura e urbanismo. Naquela Resolução 67, a referência é basicamente sobre a autoria, para fins de autoria, ao passo que, nesta resolução, a intenção é regulamentar o artigo 14, no que diz respeito à publicização, de tal modo que seja anunciado ao público, aos órgãos oficiais, ao público em geral, que aquele arquiteto é o responsável técnico pela atividade. Essa é a motivação básica da Resolução, que já estava pautada dentro da agenda de reuniões da SEP para o ano 2014, e, para isso, recebemos uma contribuição importante, como disse ontem, do CAL de Goiás, aonde apresenta algumas propostas iniciais que, naturalmente, nos foram úteis. Convertemos aquilo que foi trazido dentro do esqueleto que já tínhamos, acrescentamos outras coisas, de tal modo que essa matéria está vindo hoje para o plenário com o intuito único de dar conhecimento aos colegas e solicitar, diria até reiterar a solicitação, de que se manifestem sobre o assunto. Eu acho que isso é um assunto de muito interesse dos arquitetos, sobretudo no que diz respeito aos anúncios publicitários, porque todos sabem que é muito comum as construtoras ou não indicarem o autor do projeto, ou quando o indicam, fazendo isso de uma maneira muito tímida, muito pouco legível, frequentemente dando mais ênfase às empresas imobiliárias do que à autoria do projeto. Isso, sem dúvida, causa um prejuízo imenso ao arquiteto urbanista. Nesse sentido, a nossa intenção é que os colegas efetivamente se inteirem e se interessem em contribuir com esse assunto e provoquem os seus estaduais. Digo de novo que já encaminhamos esse outro projeto, tanto para as entidades nacionais, por meio do CEAL, como também para os conselhos estaduais. Eu solicito apenas que os colegas reiterem aos conselhos estaduais que opinem a respeito desse assunto. O tempo não é muito longo, porque nós não temos tanto tempo assim, mas nós estamos abertos até o dia da reunião ordinária desse mês de março, dia 26, a que os colegas mandem suas contribuições, porque naquela data nós sistematizaremos a proposta de resolução para trazermos a esse plenário, aí sim, com o intuito de apreciar e votar na plenária do mês de abril. Então, com essa explicação inicial, eu pediria ao colega Paulo Ormino que faça a leitura. Como disse, o objeto é basicamente de dar conhecimento, de tal modo que o intuito não é nem tanto de provocar o debate nessa plenária, exceto no caso... Eu pediria a compreensão dos colegas, para que a gente consiga avançar. Obrigado. Então, a intenção não é tanto de provocar aqui o debate, mas dar o conhecimento. No sentido de que, apenas nos casos em que houver necessidade de um esclarecimento, ou de algo muito evidente e comprometedor que lhes pareçam, aí sim, apresentarem propostas já nessa sessão. A ideia inicial não é. Por favor, Paulo Ormino. Não, eu queria, antes da leitura, somente chamar a atenção em acréscimo ao que você disse, essa matéria regulamenta também as placas, que é um instrumento fundamental na fiscalização. Especialmente quando a construção não é feita pelo mesmo profissional, é feita por um engenheiro ou outro. Mas vamos à leitura. Espera aí um momento, que aqui o telefone está tocando, eu vou desligar. A resolução do CAU-BR não está datada, em 2014. Dispõe sobre indicação da responsabilidade técnica sobre projetos, obras e demais serviços no âmbito da arquitetura e do urbanismo, em documentos, placas, peças publicitárias e demais elementos de comunicação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das atribuições que lhe confere, parágrafo 1º do artigo 24, e o inciso 2º do artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, considerando o artigo 14 da Lei 12.378, de 2010, estabelece a obrigatoriedade do arquiteto urbanista, ou da Sociedade de Prestação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo, indicarem documentos, peças publicitárias, placas e outros elementos de comunicação, dirigido a cliente, ao público em geral, e ao CAU-EB, o responsável técnico por projeto, obra e demais serviços de arquitetura e urbanismo. Considerando o inciso 3º e 8º... Paulo, por favor, o pessoal do apoio está pedindo que fale mais perto, o microfone um pouco mais alto, porque eles, às vezes, precisam degravar. Então, eu peguei a sua atenção a esse aspecto. Bom, está o mais perto possível. Agora, eu estou chamando a atenção, e isso, na verdade, já está escrito, não tem problema de refazer. Considerando o inciso 8º do artigo 18º da Lei nº 12.378, de 2010, que considera a infração disciplinar deixar-se de informar em documento ou peça de comunicação dirigido a cliente, ao público em geral, ao CAU-BR e aos CAU-F, os dados exigidos nos termos da lei, considerando o artigo 15º da Resolução do CAU-BR, de nº 67, de 5 de dezembro de 2013, que obriga a divulgação do nome e número de registro do CAU, do autor do projeto, obra ou demais serviços de arquitetura e urbanismo, considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar a indicação do responsável técnico por projeto, obra ou demais serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, resolve o capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Conforme dispõe a legislação vigente em projeto, obra ou demais serviços no âmbito de arquitetura e urbanismo, deverá ser indicada a responsabilidade técnica correspondente mediante a informação do seguinte dado. Inciso 1º. Indicação do ou dos responsáveis técnicos. Inciso 2º. Número ou números do registro do CAU, atividade ou atividades técnicas desenvolvidas. Parágrafo único. As informações a que se refere o inciso deste artigo deverão ser expostas em caracteres claramente legíveis ao público destinatário da comunicação. Artigo 2º. A indicação de responsabilidade técnica, se refere o artigo anterior, deverá ser feita, conforme o caso, em documentos, placas, peças publicitárias e demais elementos de comunicação dirigidos ao cliente, ao público em geral e ao CAU. Artigo 3º. Para os fins dessa resolução, a indicação da responsabilidade técnica deverá ser entendida como um instrumento de promoção da boa arquitetura e urbanismo, ser discreta e ter caráter deontológico, e sua divulgação deve ser estimulada, visando a melhoria da qualidade da vida dos usuários de serviços. Capítulo 2º. A indicação de responsabilidade técnica em documentos. Artigo 4º. Em documento oficial, que se vincule ao projeto, obra ou qualquer outro serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverá ou deverão ser indicados os responsáveis técnicos correspondentes, informando-se, além dos dados referidos nos incisos do artigo 1º dessa resolução, dois pontos. Primeiro, número do CPF dos arquitetos e urbanistas, número do CNPJ das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, se houver. Artigo 5º. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a emissão do documento a obrigação de indicar os responsáveis técnicos por projeto ou qualquer outro serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo. Capítulo 3º. Da indicação de responsabilidade técnica em placas. Artigo 4º. No local da obra, montagens e materialização dos demais serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, deverão ser fixadas placas de identificação do exercício profissional, indicando-se responsável pelas atividades técnicas desenvolvidas. Parágrafo 1º. As placas a que se refere o CAPUT deverão ser mantidas no local, desde o início até o final da obra, montagem ou serviço considerado. Artigo 7º. Das placas de que trata o artigo anterior, nas placas de que trata o artigo anterior, deverão ser informadas. Primeiro, arquiteto e urbanistas, arquiteto no singular, no plural, e se houver de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, com identificação das atividades técnicas, as suas respectivas responsabilidades. Título e número do registro no CAL. Endereço, e-mail ou telefone dos arquitetos e urbanistas ou das pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 1º. Conforme dispõe a legislação em vigor e para fins dessa resolução, na indicação de responsabilidade técnica, deverá ser utilizado o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, ou pseudônimo, ou nome de fantasia, a critério do profissional ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 2º. Uma mesma placa poderá conter o nome de um ou mais arquitetos e urbanistas ou pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo, definindo as responsabilidades técnicas que lhes correspondem. Artigo 8º. A placa de identificação deverá ser afixada no local de entrada da obra, montagem ou materialização dos serviços técnicos de arquitetura e urbanismo, devendo ser visível e legível ao público e apresentar área mínima de um metro quadrado. Artigo 9º. O fornecimento, a fixação e a manutenção de placas ficarão ao encargo do arquiteto e urbanismo ou da pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo, responsável pelo projeto, execução da obra, montagem ou materialização dos serviços técnicos. Parágrafo único. Fica o proprietário do empreendimento ou seu representante legal obrigado a assegurar ao arquiteto e urbanista ou à pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo de que trata o caput, o direito de fixar a placa. Artigo 10º. Caso o arquiteto urbanista ou pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo seja responsável por mais de uma atividade técnica no mesmo endereço, seu nome poderá ser inscrito uma única vez na placa precedido de indicação da relação dessas atividades. Capítulo 4º. Da indicação de responsabilidade técnica em peças publicitárias e outros elementos de comunicação. Parágrafo 11º. Na divulgação de projeto, obra ou qualquer outro serviço técnico no âmbito da arquitetura e urbanista, em jornais, revistas, televisão ou qualquer outro elemento de comunicação dirigido ao público em geral, deverá conter, primeiro, indicação dos responsáveis técnicos. Segundo, número do registro do caldo, atividades técnicas desenvolvidas. Artigo 12º. As informações concernentes à responsabilidade técnica de que trata o artigo anterior devem ser expostas em caracteres de tamanho proporcional ao da divulgação considerada, porém nunca inferior aos demais caracteres nela utilizados. Artigo 13º. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a veiculação de peça publicitária ou qualquer outro elemento de comunicação, a obrigação de indicar os responsáveis técnicos por projeto, obra ou do serviço técnico no âmbito da arquitetura e urbanismo. Das disposições finais. Artigo 14º. A desobediência ao que dispõe esta resolução constitui infração, cabendo ao CAU-F notificar o infrator que ficará sujeito à multa prevista no artigo 23º da resolução do CAU-BR nº 67, de 5 de dezembro de 2013. Artigo 5º. Constitui infração a esta resolução, além da desobediência a qualquer dos dispositivos contidos nos capítulos 1º a 4. Dois pontos. Primeiro, indicar em documento, peça publicitária, placa ou outro elemento de comunicação, a responsabilidade por projeto, obra ou outro serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, sem registro de responsabilidade, sem registro de responsabilidade, ou em discordância com tal registro. Segundo, omitir o nome do arquiteto e urbanismo ou de pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo que tenha participado do projeto, obra ou outro serviço no âmbito da arquitetura e urbanismo, objeto da divulgação. O décimo sexto. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Bom final. Obrigado, Paulo. Eu reitero que o objetivo nosso, com essa leitura, não é de fazer a apresentação de destaques, nem de um debate específico sobre pontos da resolução, ou do projeto de resolução. Porém, se algum colega desejar fazer algum tipo de contribuição, alguma verificação que possa ser importante, até para um redirecionamento da matéria, é importante, é muito bem-vindo. Então, eu submeto o assunto a algum outro colega que deseja anunciar, para que isso seja já inserido nos trabalhos da comissão. De outra forma, quem preferir, pode encaminhar com mais vagar qualquer contribuição até o dia 26, conforme foi anunciado. Alguma inscrição? Como eu já havia comentado com o coordenador da comissão, mas acho importante que o pleno saiba, eu acho interessante, que aqui se fala de placas, enfim, de obras, durante a execução da obra, e não após a obra, quer dizer, a fixação de uma placa no qual nós podemos verificar que aquele foi o arquiteto responsável pelaquela construção. Então, eu sei que não tem um normativo, não é uma obrigação, nós já começamos, eu conheci com o Francisco, o Francisco ficou de estudar um pouco mais a fundo isso, mas acho importante, acho que aproveitar esse momento para que nós possamos identificar a obra pronta, uma pequena placa que fique, enfim, na fachada principal, enfim, na porta de entrada, alguma coisa nesse sentido, que identifique o autor do projeto. Essa é a colaboração. Obrigado, Francisco. Obrigado, colega Quileto. Pela ordem, Heitor, depois Fernando. Bom, na verdade, é uma dúvida. No compartilhamento de uma única placa, não poderia ser também compartilhada com outros profissionais? Sim, porque na prática acontece isso, não é? Já tem aí? Não tem problema nenhum. O parágrafo... Parágrafo segundo do artigo sétimo, é isso? A mesma placa poderá conter o nome de um ou mais arquiteto urbanista. Não está restrito só a arquiteto urbanista, não? Outros profissionais? Outros profissionais, não é? Porque pode ter arquiteto urbanista e outros profissionais. Não, só uma dúvida. Isso, que só uma dúvida. Na verdade, o objetivo foi promover o debate. Não um debate agora, mas promover uma reflexão sobre o assunto. Quando fizemos essa matéria, nós procuramos regulamentar o que consta do artigo 14 da lei, que trata da identificação de arquitetos. Então, nesse sentido, é que nós nos referimos a um ou mais arquitetos urbanistas, ou pessoas jurídicas de arquitetura urbanista. Não vejo um grande problema em ter também um compartilhamento com outros profissionais, não. Não nos chegou nenhuma indicação nesse sentido. Mas, se o colega Heitor entender que é algo viável, pode encaminhar que a gente analisa e oportunamente pode incluir. Outra dúvida é com relação à área da placa. Um metro quadrado, isso foi baseado em que? É uma questão de visibilidade. Tinha sido, no projeto de resolução que veio de Goiás, 0,90. Nós achamos que era fracionário. Eles chegam a dizer 80 por... 85 por 2 metros, por 1 metro e 20, uma coisa assim. 80 por 2 metros. Nós deixamos livre o formato. Ele pode ser retangular, quadrado, circular. E tem uma dimensão mínima, que nos pareceu que um metro era o necessário para botar todas essas informações que são exigidas e terem uma visibilidade, inclusive para quem passa, até num veículo e tal. Menor do que isso, nos pareceu que seria muito difícil a leitura. Complementando, Heitor, eu destaco que qualquer medida tem que ser algo arbitrado por nós. Não há nenhum substitutivo que estabeleça um cálculo, que está mandando a placa. Essa definição de um metro, como tamanho mínimo, seria baseada no histórico, no sentido de que existem casos em que o arquiteto coloca uma placa menor do que isso e ela oferece dificuldade de visualização, sobretudo quando se trata de obra que está a alguma distância da via pública, da via dos transeuntes. Então, ficaria a critério do arquiteto colocar essa placa de um metro ou uma placa maior do que um metro, mas não menor do que um metro, porque é o que nós preocupamos com a legibilidade, a visibilidade e a legibilidade dos caracteres contidos na placa. Então, não houve cálculo científico, mas uma arbitragem em função de uma busca, em função da experiência histórica. Na verdade, eu concordo com o que foi colocado. Eu pensei em uma possibilidade de ser menor por uma questão de facilitar a vida, o dia a dia do profissional, um tamanho que fosse mais fácil de ser impresso, uma coisa mais rápida e tal. Agora, evidentemente, que isso tem todo esse transtorno, que a dúvida é que vai ter o transtorno de visualização, de dificultar a visualização. Eu lembro daquela plaquinha que eu creia, tinha uma plaquinha bem pequenininha, que realmente dificultava o preenchimento, inclusive, manual, e ficava elegível. Mas, enfim, é melhor ter uma placa pequena do que ter nenhuma. A minha preocupação é que não criar um custo, um ônus maior, e uma dificuldade de profissional operacionalizar o cumprimento dessa resolução, porque, inclusive, isso era um dos maiores motivos de atuação de multa no conselho anterior. A multa por falta de placa era realmente um número muito grande. Então, bom, mas, de qualquer maneira, foi só uma lembrança que me surgiu. Eu queria acrescentar... Obrigado, Heitor. O que, Heitor? O seguinte, ao contrário do que o CREA exigia, nós estamos pedindo endereço, telefone, e-mail, essa coisa para facilitar a fiscalização. Então, não é simplesmente botar o nome e botar o registro do CAU. Você tem que botar uma série de informações que facilite a atuação da fiscalização. Então, numa área menor do que isso, já é muito difícil a leitura. Muito obrigado, Heitor. Eu pedi à mesa para voltar a cronometrar o tempo de fala, que facilita o controle da associação de pronunciamento. Peço também, mais uma vez, a contribuição dos colegas do plenário para valorizar a fala dos colegas. Pela ordem do Fernando Costa, depois de Ibiriçá. Desculpe, eu já estava adiantando a discussão aqui com o colega Napoleão. Bom, essa matéria, ela tenta regulamentar o artigo 14 da lei, que teve um caráter único e exclusivo de valorizar o exercício profissional do arquiteto em peças publicitárias que são divulgadas em jornais, revistas, autodórios, venda de unidades residenciais, ou de imóveis, outras coisas que são projetadas por arquiteto, e nunca aparece o nome do arquiteto urbanista nesses elementos de divulgação. Então, nesse sentido, as pessoas que participaram da construção desse projeto de lei sabem muito bem que a intenção desse artigo foi exatamente a valorização profissional nessas peças e elementos de comunicação dirigidos a clientes, ao público em geral, e ao cal local. Nesse sentido, eu tenho muita resistência a todo o conteúdo do capítulo 3, que trata da indicação dessa responsabilidade técnica em placas, quando disse que é obrigatório e chega até a dimensionar uma placa. Essa é uma das maiores críticas que os arquitetos tinham ao antigo sistema, quando exigia que a gente devia fazer uma reforminha besta, tinha que botar uma placa, e se não botasse, era multado, e chegava um monte de processos nas plenárias do Conferra para julgar recurso de multa, porque o arquiteto não botou uma placa, ou o engenheiro, ou o que quer que seja, não botou uma placa na obra indicando que a responsabilidade técnica daquela obra era vinda. Alguns creias, inclusive, não exigiam isso. O Pedro e o Rio Grande do Norte não que exigiam placa. Não estava na lei de lá, nem está na nossa lei. Então, eu tenho uma resistência muito grande a todo o conteúdo do capítulo 3. As entidades vão se manifestar, que foram consultadas, anuncial vão ser consultadas, nós teremos tempo para discutir isso nas nossas bases, mas eu quero chamar a atenção que esse conteúdo, de obrigar, eu não sou contra deixar a possibilidade, nas obras que o arquiteto quiser botar na sua placa, terá que botar essas informações que a lei exigiu no artigo 414. Quais são as informações? Todas essas que estão aí na proposta de resolução, mas que também lá estão contidas na lei em três incisos, que é o nome civil, registro, atividade, serviço, etc. Agora, obrigar a toda e qualquer obra de responsabilidade técnico da arquitetura, botar uma plaquinha, essa era uma atitude antipática que outros sistemas tinham, e era altamente rejeitada por nossos colegas arquitetos humanos profissionais. Inclusive, um dos motivos que incentivavam a nossa saída de lá. Então, eu acho muito, eu fico muito receoso de a gente colocar isso na resolução. Eu gostaria de deixar registrado minha manifestação. Obrigado, Paulo. Pela ordem, se quer que eu me inscreva? Se quer que eu me inscreva? Pode ser, pode ser, mas era dar um esclarecimento a ele. A lei fala em placa. Bem, pela ordem, o colega Tibiriçá, depois Arnaldo. Então, eu queria reforçar o entendimento que o Fernando deu, que realmente acho que essa regulamentação deve focar a valorização do trabalho de arquiteto, porque realmente existe uma resistência muito grande. São Paulo, por exemplo, tem uma lei municipal que obriga as empresas incorporadoras a divulgar o nome do arquiteto. Simplesmente a lei não pegou. Ninguém obedece e ninguém fiscaliza, enfim. Agora, então, eu acho que o foco deve ser esse, a valorização do trabalho do profissional. Com respeito à coleta das informações, eu acho, até quero cumprimentar o fato de trazer a matéria para ser acrescida das sugestões antes de uma finalização, que isso certamente vai enriquecer o resultado. Seria importante que as nossas entidades, em especial talvez a ASBEA, que tenha uma vivência muito grande com esse problema em relação ao mercado contratante, que colaborasse com o documento final, com as suas visões peculiares, para que a gente tenha um documento que realmente atenda a todos. Agora, eu queria destacar, aqui no artigo 9º, o fornecimento, a fixação e a manutenção da placa ficarão ao encargo do arquiteto urbanista ou da pessoa jurídica responsável pelo projeto, execução, etc. Este item acho que invalida todo o resto, porque quem faz trabalhos fora da sua base dificilmente tem condições de atuar ou de exigir, dificulta muito, acho que quem deva ser o responsável é o construtor, o incorporador. Eu mesmo recebi uma multa do CREA para um projeto nosso, em Campo Grande, porque não tinha placa na obra. Embora o nosso memorial, o nosso caderno de especificações, que fazia parte do contrato da construtora, dizia que era responsabilidade da construtora atender às exigências, e tinha layout de placa, tudo. Realmente, eu não poderia nem saber que estava sem placa. Então, eu acho que isso é um... Nós temos que descobrir uma outra forma de garantir que essa placa seja fixada e mantida em condições de visibilidade. Com respeito à legibilidade, eu acho que é o ponto focal, mas talvez esse seja mais importante do que o tamanho, porque um metro também, a uma distância maior que 20 metros, por exemplo, dificilmente vai dar legibilidade. Então, só agora uma dúvida. O Quileto levantou um aspecto da identificação da obra concluída. Me parece que nós já deliberamos sobre isso, sobre a identificação de obra concluída. Não tenho certeza, mas me parece que já aconteceu isso. Bem, como eu disse, essa proposta está sendo trazida para conhecimento e reflexão dos colegas. Eu peço àqueles que têm alguma posição, ou que terão, ao longo desse processo, posições para considerar que mandem para nós, objetivamente, com um projeto de redação, e aí a gente considerará. Está bom? Muito obrigado. É pela ordem, o Arnaldo, depois o Júnior. Eu estou inscrito, viu, senhor? Eu não tenho. Está bom. É porque você tem uma lista já. Agora está ligado. E a gente vê que esse documento não trata apenas, até não de placa, trata de muitas coisas, mas a placa... Colega Arnaldo, mais uma vez, um lembrante. Fala um pouquinho mais perto, porque eles estão anotando tudo. É isso aí. Obrigado, Arnaldo. Então, esse documento trata de vários assuntos de comunicação, e a questão da placa sempre foi uma coisa polêmica, e aconteceu isso lá em Goiás. E nós resolvemos fazer uma norma, e eu, inclusive, estou aqui com um desenho aberto da aplicação da placa, que ela não teria que ser apenas legível, mas, assim, identificável. Então, a gente sugeriu, fez um manual de aplicação de cores e de títulos e de dizeres, de tamanho de letras, para que ela fosse identificada à distância, inclusive. Então, a composição, nessa nossa sugestão, ela não funciona somente para a leitura, mas ela funciona também como um símbolo, um documento, assim, um visual, que seja de fácil visualização. Então, a gente fez vários estudos, inclusive com ela aplicada em vários tamanhos, horizontal, vertical, 2x1, 1x1, 1x80, e determinando os campos e todas as possibilidades. Então, esse manual está disponível já, eu já pedi autorização, posso divulgá-lo, e lembrando que isso não é só uma questão, assim, de uma obrigação, mas, assim, uma obrigação quase que de divulgação do cauta, certo? Divulgação da profissão, de valorização da profissão, e não apenas uma vaidade de ter um nome escrito ou uma obrigação que remeta ao Conselho passado, de uma obrigação que a gente não tinha orgulho nenhum. Eu acho que, justamente agora, muitos desses que eram resistentes à colocação de uma placa, está certo? Não são mais. Então, está aqui a sugestão, tem espaço para tudo o que a gente imagina, mas está aberta a qualquer contribuição. Muito obrigado, Arnaldo. Pela ordem, Júnior, depois Celso, depois Tário. Bom, eu acho que a gente tem a oportunidade de deixar as contribuições para uma nova reflexão. Essencialmente, eu acho que a gente tem que pensar na questão de direito e dever do arquiteto, do profissional. Afinal de contas, esse conselho existe para regular e detalhar, digamos assim, ou aprofundar naquilo que são direitos e deveres desse profissional. Então, a primeira questão que eu coloco aos colegas é se nós temos realmente condições de impor obrigações para aqueles que não sejam pessoas físicas ou jurídicas no ramo da arquitetura e urbanismo. Primeira pergunta. Tem um item lá que eu vi que tem alguma coisa escrita. Me perdoem, também não serei preciso, mas levem como preocupação. A segunda questão é, ao contrário de algumas vozes aqui, eu não vejo que aquele item da 5194, que falava da placa de obra, como uma furrinhação na vida das pessoas. Eu, das minhas obras, eu sempre coloquei com muita tranquilidade. O problema é que a moçada não gostava de ser autuado pela falta da placa. Esse é que é o problema. E arquiteto não gosta de fiscalização. Agora, a gente está botando uma norma e a gente tem que deixar claro, pessoal, se isso é uma obrigação ou se é um direito. Se a gente não quiser ser igual ao tal do outro sistema, que é o sistema que confia a creia, a gente tem que colocar como um direito. Se colocar como dever, vai ser pior do que foi antes. Pelo amor de Deus, ou eu estou entendendo? Lá era uma obrigação. Aí, o CREA tinha a obrigação de autuar, se não tivesse. Por aboros. Então, é simples, vamos resolver se a gente quer que seja um direito ou um dever. Eu acho, estou muito claro com isso, depois de 27 anos de graduação, é um direito, um direito do sujeito. É um direito. Agora, o Saad coloca uma coisa, a gente colocava também, tem a questão do direito da sociedade, de saber quem é quem. Putz, mas aí, gente, eu acho que aí é a prefeitura que tem que regular. Não é a gente. É a prefeitura que regula e coloca para o proprietário, ou para o construtor, o empreendedor, seja quem for, enfim, é esta obrigação. E aí, cal, entidades profissionais, vamos às prefeituras construir os regulamentos para obrigar que os responsáveis apareçam. A prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, aparece lá, o número da licença, etc., etc. Aqui em Brasília, é falho isso. Mas eu vejo que lá no Rio aparece tudo bem detalhadinho. As poucas que eu conheço. Então, eu acho que a questão de sábio é de princípio, sabe? É o melhor das intenções, está muito bem escrito, etc. Agora, tem que resolver questões básicas, gente. Se é um direito ou se é um dever do arquiteto. Se é um direito, ele faz ou não faz. Se é um dever, vamos ter que ter mecanismos de autuação e fiscalização. E aí, meu filho, não tem diferença nenhuma com a 5194. Com toda a franquia. Acabou o tempo dele. Eu queria, Zé Mauro, porque você está com a internet aí? Tem? Se tivesse uma tela era melhor. Mas tem internet aí? Então, assim, não dá para... Eu também concordo com toda a sua análise, né? Agora, artigo 14 da lei. É dever do arquiteto urbanista ou da sociedade de prestação de serviço de arquitetura e urbanismo indicar em documentos, peça publicitária, placas ou outro elemento de comunicação dirigida ao cliente, ao público geral e no local. Um, nome civil, razão social. Pois, dois, o número do registro do cal, três, atividade a ser desenvolvida. Aí ela já impõe como um dever. Talvez, né, assim, ruim, mas já impõe. Bem, o próximo inscrito é o Celso, eu vou passar para ele, mas antes eu queria lembrar que já houve um debate parecido com esse, a verdade é dois. Um, quando foi aprovado o Código de Ética, esse assunto foi discutido, o Napoleão deve lembrar, e também quando aprovamos a própria resolução de direito autoral, que tem um artigo, acho que o 23 e diante, que trata da obrigatoriedade das placas. Então, é um assunto recorrente, que a meu ver, resulta de pontos de vista diferentes, ou então, se preferirem, de interpretações diferentes, do que consta do artigo 14 da nossa lei. A minha interpretação da lei é essa que o Anderson tem, é que é um dever. Se é um dever, tem que ser cumprido. Então, a resolução que nós estamos trazendo, ela não inova em nada, ela não cria uma obrigação nova, ela apenas disciplina a forma como esse dever deve ser cumprido. O único papel da resolução é disciplinar a forma de cumprimento do dever. Então, podemos divergir do tamanho da placa, da forma da placa, das informações contidas nela. Agora, o que tem um dever tem? E digo mais, competa esse conselho, esse pleno, é interpretar a lei para fins de regulamentação, do que ela diz. Então, é nosso papel lermos, e aí é naturalíssimo que alguns de nós interpretem como um dever e outros como um direito. Para mim, é um dever. E isso já foi, digamos assim, majoritariamente compreendido na ocasião do Código de Ética e também agora. Mas eu acolho todas as considerações, solicito que encaminhem, se tiver uma sugestão alternativa para nós, porque isso ajuda a nossa reflexão. Então, pela ordem Celso, depois Saad, depois Paulo Armindo. E depois Heitor, pela segunda vez, e depois Napoleão. Sr. Presidente, eu quero ser rápido, porque, na verdade, eu quero, na pala do Quileto, lembrar que ele sugeriu que a obra também fosse identificada para que mais tarde pudesse os historiadores saberem quem foi que executou aquela obra. Agora, é interessante observar o seguinte, nós temos os arquitetos que é pré-históricos, temos os arquitetos pré-Revolução Francesa e temos pós-Revolução Francesa e agora pós-CREA. A cada mudança que ocorreu na nossa família, os arquitetos tiveram comportamento diferente, tomaram rumos diferentes. Apesar de estar remando contra a corrente, ele tem conquistado todos os passos. Agora, imagina como será. Eu quero lembrar aqui o nosso grande companheiro, Miguel Pideira, que falou, olha, nós já somos do caos, mas não sabemos o que somos. Na verdade, nós começamos agora um novo rumo e, provavelmente, Guileto, eu imagino a satisfação que terá o arquiteto de colocar uma placa na obra e uma placa na construção. Essa placa na construção, na verdade, vai permitir que a posterior seja analisada e seja historiada. Então, é um assunto que eu gostaria que não fosse jogada simplesmente, mas acho que ela procede. Porque, na verdade, as obras de Ascanemaia não sabemos quem fez a hidráulica, nós não sabemos quem fez a estrutura. E aí fica capenga. Quando uma obra, deveria saber até quem foi o pedreiro, para que os historiadores pudessem, então, dizer, olha, essa obra foi construída nesse ano, começou dia tal, terminou dia tal, feita por um arquiteto tal, enfim, uma história ou alguma coisa parecida. A maçonaria costuma colocar na base principal do edifício uma história daquela obra, para que mais tarde pudessem abrir aquilo e ver como é que foi feito. Então, companheiros, eu acredito que nós, arquitetos de pós-creia, teremos comportamentos bem, completamente diferentes. não seremos mais aqueles, não seremos mais. Então, eu fico aqui observando, na verdade, tudo vai mudar. Não tenho dúvida disso. Obrigado. Obrigado, colega Celso. Pela Ordem Saad, depois Paulo Ormino e em seguida Itur. Bem, eu entendo que esse assunto, ele realmente é elevado de uma série de contingências do passado, mas eu entendo que a gente deva entendê-lo como uma questão do presente. A necessidade de colocar na lei esse texto, se prende à necessidade da valorização profissional, sim, mas também se prende à necessidade das obrigações que a categoria, que o conselho e a profissão e o conselho têm com a sociedade. É importante entender que a valorização profissional, ela vai se dar na sua melhor faceta, na sua faceta mais expressiva, perante a sociedade. E a informação, a divulgação dos dados de uma obra para a sociedade que passa e vê, e que muitas vezes é preocupada com o que está ali acontecendo, é fundamental para que a sociedade tome conhecimento de que aquele é um trabalho que vai ser feito por arquitetos, também talvez por engenheiros, cada um com a sua atribuição, cada um com a sua parte no processo, que ali vai acontecer tal coisa. E isso é importante, não só porque esse é um compromisso, é uma necessidade social, como também existe o enfrentamento na sociedade em frente à irregularidade. A irregularidade também é uma obrigação nossa combater, entendendo que a presença do arquiteto na construção é um bem social, um bem social a preservar, a incentivar, a fiscalizar. No momento em que não existe essa placa, e se essa placa é obrigatória em todos os eventos onde os arquitetos estão presentes, fica clara a irregularidade. Importante que a sociedade possa saber o que está acontecendo nas suas vizinhanças. As querências sociais não são adestritas a objetos de consumo de curta duração. As querências sociais também se dão no ambiente urbano onde vivem. Então, se ali determinado tipo de construção, determinado tipo de uso ou atividade vai acontecer, é preciso que a sociedade saiba. E a experiência nossa no Rio de Janeiro é muito clara nesse sentido. As pessoas hoje, até porque a irregularidade, muitas vezes patrocinada pela própria prefeitura, acontece de uma maneira galopante, a necessidade da placa, a necessidade básica da informação e da divulgação é fundamental. E o arquiteto e o urbanista certamente tem que cumprir com essa obrigação, a bem do reconhecimento do seu próprio trabalho, a bem do reconhecimento da profissão. Entendo que a gente deva, sim, ter normas, até porque entendo que grande parte dos arquitetos quer ter a informação de como é o que deve fazer. É preferível para muitos arquitetos ter informações básicas do que não tê-las. Do que não tê-las. Obrigado. Muito obrigado, colega Saad. Pela ordem, Paulo Ormindo, depois Heitor, Napoleão e Anderson. Bom, eu quero dizer que está na lei e fala em placa. Além do mais, é o seguinte, quando eu pego um remédio, está lá escrito sempre o farmacêutico responsável. É um pouco na linha do que Paulo Saad está falando. Eu acho que isso é uma obrigação norte-herente. Além do mais, é o seguinte, fica muito difícil para a fiscalização passar por obras e não sabe se tem registro, se não tem, porque não tem placa. Mais do que isso. É um método também de você controlar o plaquista. Tem profissionais, infelizmente, que são canetinha. Eles fazem licenciamento de obras, principalmente projetos que não têm limitação, a três por dois. Então, é uma forma de fazer. Agora, eu queria chamar a atenção no seguinte, o botar placa ou não botar placa está ligado, infelizmente, à situação de informalidade a que a gente chegou, de pauperização que chegou a essa profissão, a ponto do profissional achar que botar uma placa é um ônus que ele não pode fazer frente. Certo? Está pauperizado a um tal ponto que fazer uma placa para ele é um ônus. Quer dizer, isso é incompreensível, no meu modo de ver. Ninguém reclamou aqui, nas obrigações da peça publicitária que é feita pelo incorporador, de botar o nome e deixar de um nome. Simplesmente reclamou porque da obrigatoriedade do arquiteto botar a sua placa. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Paulo Armindo. Heitor, depois Napoleão e depois Anderson. Bom, minha observação era exatamente esse aspecto que o Saad reforçou. Eu acho que é fundamental ter nessa nossa resolução o destaque sobre esse direito que a sociedade tem de informação sobre o profissional. porque, na verdade, a fiscalização é benefício da sociedade, em defesa da sociedade. Então, é importante ter isso aí. Talvez nesse artigo terceiro, é importante ter essa citação. Porque, quando nós formos conversar com os incorporadores, com as construtoras, para que elas coloquem o nome do arquiteto nas suas peças publicitárias, com certeza, eles vão interpretar isso como mais uma iniciativa de propaganda, simplesmente de propaganda. E se a gente tem isso como um princípio da resolução, a gente vai argumentar pelo contrário. Nós temos a obrigação, agora, o Conselho está colocando isso como uma obrigação a ser colocada nas peças publicitárias, visando o interesse da sociedade em conhecer o profissional que fez aquele tipo de trabalho. Então, eu acho que isso é fundamental ter nessa resolução. Obrigado, colega Heitor, pela ordem Napoleão, depois Anderson, e aí eu peço que a gente encerre para entrar no próximo item da pauta por conta já do adiantado da hora. Alguma questão de ordem? Eu vou inscrevê-lo, então, com essa finalidade. Por favor, Napoleão. Bom, eu acho que esse assunto, esse assunto, ele está encaminhado de forma precipitada pela comissão. A comissão é uma das que mais produz nesse conselho, fez grandes contribuições necessárias à base, digamos assim, nós estamos agora construindo o quê? Os alicerces, as paredes para um edifício que ainda vai ser construído nas próximas e próximas gestões. Então, essa gestão inaugural do conselho, ela tenta estabelecer normas básicas, fundamentais, e fundamental mesmo, como dizia lá o Vinícius de Moraes, é outra coisa, não é placa. Fundamental é outra coisa, não vou entrar em detalhes. Mas, concretamente, este assunto não está esgotado. E eu creio que a comissão, ela encaminhou uma proposta muito detalhada, muito elaborada, houve um trabalho, que nós temos que respeitar esse trabalho, esse esforço coletivo, porém, eu acho que há uma sanha legiferante nesse conselho. É preciso a gente dar um pouco o pé, botar um pouco o pé no freio. Nós não podemos dar conta de tudo. Essa questão é muito complexa, porque estabelece uma obrigação. Olha, nós só podemos obrigar os profissionais, e a obrigação estabelece o ônus, elaborar uma placa, um metro, 90 centímetros, quem vai sair medindo as placas, qual o fiscal que vai medir, se a placa tem 95 centímetros ou tem um metro. Então, são coisas assim, que a gente tem que ter cuidado, em termos do ponto de vista da praticidade, e da possibilidade de aplicação. Senão, fica-se uma coisa complicada. Por outro lado, eu me lembro no conselho pretérito, como diz o Miguel Pereira, a enxurrada de recursos, a enxurrada de recursos de profissionais, por conta de multa relativa à ausência da placa. Então, será que isso realmente é uma coisa tão importante assim? Será que a sociedade tem uma expectativa tão grande a respeito desse problema? Acho que a sociedade tem outros problemas, que diz respeito aos arquitetos, que são mais pertinentes ao interesse público, como prioridade, como prioridade, está certo? Então, vejam assim, se o conselho estabelecer um programa de divulgação da atividade, tornar público, publicizar o que está sendo feito, eu acho que esse ônus, essa responsabilidade, deveria recair sobre a instituição. A partir dos seus recursos. Quer dizer, há conselhos como no Rio Grande do Norte, que já tem uma placa de fiscalização, obra de arquiteto fiscalizado, CAL, Rio Grande do Norte. Sobre aqui pelo colega Fernando. Nesta placa do conselho, poderia ter a identificação do autor do projeto. E o conselho poderia fazer isso. Isso hoje não é uma coisa absurda, dada a tecnologia da computação gráfica, das gráficas rápidas. O conselho tem recursos para isso. Agora, jogar tudo para cima do profissional, mais uma vez, será que o momento é esse? Então, pense que esse assunto deveria ser amornado, deveria se aprofundar nessa discussão, porque a lei diz que é obrigatório, pelo menos o que eu li, eu entendo que é obrigatório, é um dever, se é um dever, se é um dever, é uma obrigação. E a obrigação exige a fiscalização posterior. Então, se a situação é essa, e isso não é tão emergencial, por que não darmos mais tempo ao tempo, ampliarmos o debate, e talvez no próximo mandato, isso chegue a ser realmente concluído, um ponto de vista mais preciso. No momento, é uma medida antipática, antipática, e nós já estamos sendo antipatizados com deficiências do nosso sistema de atendimento tecnológico. Temos dificuldade com o RRT, temos dificuldade com certidão, então, eu digo que não é o momento para... Não tem mais a parte, porque já estourou o tempo dele. Eu digo que não é o momento para criarmos mais uma pedra no sapato do exercício profissional. Me desculpe. Muito obrigado, Napoleão. Temos o Anderson, só para falar uma frase, como pediu o Arnaldo, depois do Anderson, porque a gente já estabeleceu dessa forma. Mas, insisto, o tempo... É, porque, primeiro, é só não ser que ele conceda a invés. Você conceda só a frase? É, porque, na verdade, insisto, não estou tentando cercear a manifestação de ninguém. Por favor, não entenda dessa forma. É que a intenção foi de dar conhecimento. Foi dado conhecimento apenas a abrir uma rodada de primeiras manifestações para já sentir um pouco a temperatura. Mas tem, sim, um tempo para encaminhar as propostas. E peço que encaminhe propostas e objetivas. Senão a gente vai ter dificuldade de sistematizá-las. Por favor, Arnaldo, e depois o Anderson. Não querendo polemizar mais ainda, mas ajudar numa conclusão, nós colocamos no Dropbox, na página, na pasta desse assunto, a sugestão de manual de placa. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Para concluir o Anderson, e encerramos esse assunto. Conselheiro Júnior, eu queria me redimir aqui da minha interpretação. Eu acho que não tenho obrigatoriedade, não. O artigo 14, me acompanhe, por favor, para ver se eu estou correto na interpretação. é dever do arquiteto urbanista ou da sociedade é dever do arquiteto urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo indicarem documentos, vírgula, peças publicitárias, vírgula, placas ou outro elemento de comunicação dirigido a cliente, vírgula, ao público em geral e ao cal local. Então, me parece que a obrigatoriedade está em dirigir a cliente, ao público em geral e ao cal local. E não nas peças citadas. Ele cita como indicar em documentos, vírgula, peças publicitárias, porque senão aí a peça publicitária também estaria obrigada a fazer. Placas ou outro elemento de comunicação. Agora, vamos ao que ele diz que é obrigatório indicar a cliente, ao público em geral e ao cal local. Ele cita os incisos. O nome civil ou razão social dos autores e executantes do serviço, completo ou abreviado, ou pseudônimo, ou nome fantasia, a critério do profissional ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, conforme o caso. Dois, o número do registro do cal local. Três, a atividade a ser desenvolvida. Ou seja, um RRT contém tudo isso aqui. Se você retira um RRT e manda para o seu cliente, você já está cumprindo o dever. Se você retira o RRT e encaminha ao cal, ou seja, porque o RRT vai ao cal, você já está cumprindo o dever também. E ao público em geral é que fica a grande interrogação. Agora, informar o nome, razão social, o número do cal e a atividade a ser desenvolvida ao público em geral, me parece que a interpretação nos dá a possibilidade de dizer que pode ser em documentos, em peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação. Então, ainda que talvez a placa seja a peça publicitária ou o elemento de comunicação mais viável de informar ao público em geral, não existe a obrigatoriedade dela. Existe a obrigatoriedade de fazê-la. Eu acho que a norma precisa ter esse cuidado, talvez repetir exatamente este texto para deixar ao profissional esta possibilidade. Obrigado, colega Anderson. Não vamos continuar o debate. Só queria destacar que a compreensão da comissão é outra, é aquela que já foi manifestada aqui, com toda a vênia à posição do Anderson e do Fernando também, mas, enfim, estamos num processo de reflexão e de desenvolvimento do trabalho. Peço aos colegas, mais uma vez, que encaminhem seus posicionamentos para que, na próxima plenária, se tudo correr bem, a gente faça, então, a apreciação do documento. Então, esse ponto fica vencido. O próximo ponto da pauta é o item 6.7, processo 12.559, barra 2012, KOMG, que foi inserido extra pauta por esse plenário. é como se trata de um processo que versa sobre um recurso por sanção ética, vai ser necessário que o grupo de apoio desligue o sinal e também os gravadores para que nós possamos dar continuidade, porque se trata de uma matéria de natureza ética que exige um sigilo. pedimos também o sinal e o gravador também deles, não vamos gravar, não é? Sim, a transmissão, o sinal é a transmissão, naturalmente. Interrompei a transmissão, então, logo encerremos esse assunto, restituiremos o sinal, a transmissão e a gravação. O sinal é a transmissão, que 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 o sinal é a transmissão, Obrigado.